Vamos começar. Era no tempo dos tamarindos, era no tempo dos tamarindos. Meu pai sempre me acordava pela manhã e ia cantando para o quintal enquanto fazia a barba. Debaixo do caramanchão da burranvilha, cor da violeta. Era no tempo dos tamarindos, era no tempo dos tamarindos. Zenzane e Aladinha entrando na cancela, a cabeça a guinda carregadinha de fruta. Zenzane e Aladinha entrando na cancela, a cabeça a guinda carregadinha de fruta. Zenzane e Aladinha entrando na cancela, a cabeça a guinda carregadinha de fruta. Era no tempo dos tamarindos, era no tempo dos tamarindos. E havia bigodes e bucos de lacre, cantando nas acássias do quintal. Depois de Zenzane e Aladinha entrando na cancela, a cabeça a guinda carregadinha de fruta. Zenzane e Aladinha entrando na cancela, a cabeça a guinda carregadinha de fruta. Zenzane e Aladinha entrando na cancela, a draftinga escala, a cabeça a guinda carregadinha de fruta. Zenzane e Aladinha entrando na cancela, a cabeça a guinda carregadinha de fruta.